Dia 29 de junho é o dia do pescador, profissionais que desenvolvem a atividade da pesca em águas de estuários, lagoas, mares e rios do estado oferecendo a população pescado de qualidade. Nós vamos mostrar um pouco da vida e das histórias desses profissionais que também contam com os serviços de assistência técnica e extensão rural em todo o Rio Grande do Sul. Estes pescadores são atendidos pela Assistência Técnica e Extensão Pesqueira, um trabalho desenvolvido pela EMATER diariamente desde 2001, em 49 municípios do Rio Grande do Sul. Conhecemos a EMATER através de uma associação, que nós éramos sócios, e foi a mudança na vida de todos os pescadores. Ali a gente aprendeu tudo o que era necessário para crescer. A EMATER entrou na nossa vida há 12 anos, mais ou menos, 12, 13 anos, e eu fiz um financiamento com a EMATER, compramos um barco, um pote para pescar em alto mar. Foi ótimo, começamos a pegar muito peixe, tive que fazer mais um projeto com a EMATER, compramos uma câmera fria, e agora a gente está... Fui contemplado na consulta popular, através da EMATER, para fazer a agroindústria familiar, para a gente ter todo o processo do peixe, tudo certinho. A gente não tinha dinheiro, não tinha nada, mas falamos com a EMATER, Deus, então, a EMATER já estava nos assistindo a nossas reuniões, começou a me aconselhar, me orientar por coisa que eu não sabia, que eu apenas era um pescador, então, fazer um grande agradecimento à EMATER, que sempre esteve ao nosso lado. Além do acesso a financiamentos e a políticas públicas e programas dos governos estadual e federal, a assistência técnica e extensão pesqueira também auxilia os pescadores para que tenham documentação e consigam ampliar a renda. Nós, pescadores, agricultores, tudo se iniciou com vocês, nós fomos para a sala de aula para ter um aprendizado de artesanato, de como manejar os pescados. A segurança e soberania alimentar das famílias e o acesso a novos mercados para que os consumidores recebam pescado de qualidade também são ações da EMATER. A família de Arroio do Sal comercializa o pescado de sua agroindústria e entrega peixe até para o programa de aquisição de alimentos do município. Eu presto há muito tempo já aqui e a gente tinha a própria peixaria nossa aqui, só que eu não estava realizado e eu precisava para nós fazer o processamento e a gente tinha que transformar isso aqui em um negócio um pouco melhor. E daí nós com a carne indústria, começamos a dar entrada em 2018, em 2019 ficou tudo pronto, já foi regularizada, e aí eu posso vender os peixes em particular, e no fim a gente também entrega nas escolas, e com o P.A. também a gente está fazendo essa entrega. Pode parecer pouco para quem tem luz, mas outra conquista da extensão pesqueira foi a instalação de energia solar fotovoltaica para a geração de energia para que as famílias pudessem ter luz em suas residências. Qualidade de vida para os pescadores e também garantia de boa armazenagem para o pescado. A EMATER, ASCAR, com sua tradição de mais de 65 anos em extensão rural, vem trabalhando também com famílias de pescadores artesanais desde o final da década de 90 e início dos anos 2000. Nessa data, portanto, temos muito o que comemorar. O setor, buscando a sustentabilidade da pesca, propôs ao Estado uma política estadual de desenvolvimento sustentável da pesca. O Estado acolheu e hoje somos exemplo para outros estados na construção de políticas públicas para o setor. A pesca, mesmo predominantemente sendo exercida por homens, também é uma atividade que conta hoje com mulheres. Um exemplo é a pescadora Cleide de Cidreira. Ela exerceu a função de pescadora por longos anos, participou de forma ativa nas atividades do setor e desde 2018 é a diretora de pesca vinculada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Pesca e Agricultura. Com sua experiência, ela aproximou as demandas das famílias pescadoras com as políticas públicas. Quando me convidaram para assumir a Secretaria da Pesca junto ao Meio Ambiente, eu achei que ia ser muito difícil, mas não foi não. Eu sabia o que significava essa palavra pesca. Era o que eu entendi, o que eu sabia, o que eu sei fazer. Então, para mim, foi muito fácil. E porque a EMATER estava sempre junto, acompanhando nós ali para dar suporte, para fazer o correto. Dentre outras ações, estão a contribuição para a construção de políticas públicas que auxiliem e respeitem o modo de vida dos pescadores e garantam a sua sobrevivência, como é o caso da criação do Conselho Gaúcho de Agricultura e Pesca, criado em 2014, e a Lei da Pesca 15.233 de 2018, que é um importante marco regulatório de ordenamento pesqueiro no Estado. O incentivo à participação em organizações, associações e fóruns, para que a categoria tenha um espaço de debate e de representação, também é feito pelos extensionistas. Eu preciso enaltecer e dar os parabéns ao Delmar. O Delmar, aqui do escritório da EMATER de Tramandaí, teve toda a sua contribuição, tudo que nós temos hoje de discussão e que está regulamentada dentro do papel, o Delmar estava lá presente, dando essa contribuição, intermediando, mediando. Fica aqui o meu reconhecimento da tua trajetória, dentro de Tramandaí, dentro do setor pesqueiro, do litoral norte, nessa categoria que é a pesca artesanal. Em 2002, um grupo de pescadores de Arroio Grande formou a Cooperativa de Pescadores de Santa Isabel, com o propósito de agregar valor ao produto. Com isso, foi atrás de recurso público para a construção da agroindústria, que é a IP, trabalho das mulheres e das famílias, no caso dos cooperados, agregando valor, renda nas famílias. Hoje a cooperativa está formada por 30 associados. Com toda essa organização, conseguimos participar da Expo Inter, que, através da Emater, temos um espaço da Expo Inter, que isso é de grande valia, que é bem numa época ruim de venda de pescado. Lá a gente vende de 200 a 300 pratos por dia. Nossa comunidade é desde 2005, onde trabalhamos com a documentação de pesca. Temos 141 pescadores registrados na nossa colônia, onde a Emater nos viabiliza para nós trabalhar com todos os pescadores no nosso município, no prédio, e também agradecer que a Emater está sempre com o trabalho conjunto com nós, nas festividades da nossa comunidade. Além de uma grande parceira, é muito importante a Emater para nós, porque nos ajuda em toda a parte documental e de projetos. A gente desenvolve um trabalho, essa agroindústria, toda a legalização, a Emater participou do projeto técnico, fez a avaliação da execução da obra, e atua juntamente com a diretoria na gestão dessa cooperativa. Esse ano que passou, a gente beneficiou em torno de 80 toneladas de pescado no município, isso agregando valor ao produto e melhorando a qualidade de vida dos pescadores do município. Por trás dessas histórias, existem extensionistas trabalhando diariamente para que os pescadores profissionais artesanais sejam reconhecidos, consigam melhorar suas condições de vida e renda de forma sustentável. Essa é uma forma de reconhecimento aos pescadores pelo dia do pescador. Fica aqui o nosso agradecimento aos profissionais que enfrentam as águas e numa parceria linda com a natureza, capturam o peixe em mares e rios para que ele chegue na mesa de todas nós. Legenda Adriana Zanotto